Esse é um capso e nós vamos falar de um garoto que foi numa excursão para uma mina abandonada junto com os coleguinhas da escola e achou uma pepita de ouro na mina. E aí, de quem pertence essa pepita de ouro? Pertence à mina? Pertence à escola? Pertence ao garoto? Pertence ao governo? Vamos entender qual é a resposta para essa pergunta. Essa notícia foi sugerida por Alfredo, Alexandre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Vocês sabem, lá em Minas Gerais tem um monte de mineração de ouro, tem um monte de coisa que está funcionando ainda hoje em dia. Mas também tem muitas minas que já foram abandonadas, que não são mais usadas. E algumas dessas minas foram transformadas em atrações turísticas, particularmente na mina de ouro Tancredo Neves, no centro histórico de São João del Rey. Aqui, essa região aqui de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, aqui é Ouro Preto, Mariana, Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, São João del Rey, mais aqui. Tem Congonhas também, mais em algum canto para cá. Enfim, essas cidades todas aqui tem várias minas abandonadas e coisa e tal, que viraram atrações turísticas. O pessoal paga para entrar na mina. Eu já fiz isso, eu já fui numa dessas minas lá, se não me engano, em Mariana. Enfim, então, essa escola, o IEC, Instituto Educação e Cultura da cidade de Carmo do Rio Claro, no sudoeste de Minas, a turma do sexto ano do ensino fundamental estava indo lá nessa excursão. e esse garoto aqui, que é o Álvaro Henrique Dias Freire, descobriu uma pepita de ouro. Segundo ele está dizendo ali, o guia estava mostrando a parede, falando, olha só, que aqui é uma mina, coisa e tal, que o pessoal fazia isso, fazia aquilo. Aí o garoto notou um ponto brilhante ali na parede e virou para o guia e falou, o que é aquilo ali? O que é aquele negócio ali? E daí o guia foi lá, olhou, caramba, aqui, ó, ele é muito atento às explicações, percebeu uma rocha, com um brilho diferente, apontou para um pequeno ponto e causou espanto geral aos responsáveis da mina. Era uma pepita de ouro. O responsável pela mina, que desce os 30 metros diariamente, nunca tinha percebido aquele ponto ali, disse o professor de história que estava acompanhando os alunos nessa excursão, né? E diz o aluno que eu estava olhando as pedras e vi uma marca de uma mão suja de barro nas pedras, continuei olhando para a esquerda e, de repente, me deparei com um brilho. No momento, não sabia o que era, se era ouro, perguntei para o guia, o Giovanni, e aí eu achava que era quase impossível ver uma pepita de ouro na vida, né? Parece que era ouro mesmo, 24 quilates, meio grama de ouro, uns 500 reais. Olha só, dá para tomar um sanduíche, dá para comer um sanduíche com Coca-Cola. Quando eu perguntei para o Giovanni, ele disse que sim, que era e coisa e tal. Olha que bacana. Bom, qual foi o resultado disso aqui? A pepita foi dada para a escola, que vai usar ela em exposição para mostrar e coisa e tal. Então, ninguém lucrou com a venda da pepita, de certa forma, mas a escola ficou com a pepita, né? Mas aí você tem um monte de questionamentos aqui de quem que seria essa pepita, né? Porque a pepita estava na mina de ouro, a mina de ouro pertence a alguém. Tudo bem que hoje em dia a atividade ali é turística, não é mais uma atividade de extrair ouro, mas a mina de ouro é da pessoa. Mas quem achou foi o menino, né? O pessoal não sabia. E de novo, mas o menino também só apontou o ponto brilhante, né? Quem realmente definiu que era ouro e coisa e tal foi o guia da própria mina, né? Enfim, e o governo diz que é dono de tudo. O governo sempre diz que é dono de tudo. Então, quem que você acha que é o dono desse negócio? Eu estou para dizer para você que pela lei brasileira é o governo. A dúvida é essa, porque o governo é dono de tudo no subsolo e se você não tem uma licença válida para explorar o subsolo, o que está lá é do governo. Então, se o pessoal levar esse troço... É porque só R$500 não vai fazer diferença, mas se o pessoal quiser implicar essa coisa do governo no final das contas, você viu quão cruel que é a legislação brasileira, né? Agora, e do ponto de vista libertário? Qual que é a história disso daí, né? E, bom, a verdade é a seguinte, você achar uma coisa é tipicamente achar na natureza. Se você acha na propriedade de outra pessoa, essa coisa é da outra pessoa, né? Por mais que a outra pessoa não soubesse que estava ali. Então, vamos supor que você visita a minha casa e você acha uma moeda no chão. Eu vou assumir que a moeda é minha, né? Não que é sua, porque você achou, né? Então, não tem essa. Do ponto de vista da ética libertária, a pepita seria da mina. É lógico, seria de bom tom a mina premiar o garoto, dar alguma coisa para ele, porque, afinal, ele achou a pepita, né? Da mesma forma, se tem alguma coisa perdida na sua casa, alguém acha essa sua coisa perdida, é de bom tom você recompensar a pessoa, porque a pessoa achou alguma coisa ali sua, né? Fez um favor para você. Agora, eu não sei, do meu ponto de vista, posso estar errado nessa avaliação, mas do meu ponto de vista, a pepita pertence à mina. E se a mina deu para a escola, ok, então está tudo certo. Do ponto de vista da libertária, está tudo certo. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? De quem seria essa pepita, no final das contas? Coloca para a gente aqui no comentário. Veja, isso seria diferente se fosse uma pepita achada em um lugar aleatório, no chão, em alguma coisa aleatória. Está andando na rua, ou está andando em um lugar longe, que não é propriedade de ninguém, você achou alguma coisa ali? Aí é seu, você achou aquilo ali, não é de ninguém, estava abandonado ali. Enfim, coloca a sua opinião aqui nos comentários, por favor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.